Esse é os radicais do Piseiro pra vaquejada A vaquejada começou e todo mundo tá animado A vaquejada começou e todo mundo tá animado Vamos ali, vamos dançar porrocolada A vaquejada toda, toda naquela animação Pra ver, derruba boi pra subir o poeirão Aqui não tem frescura, aqui é condição É festa de vaquejada, é alegria, meu irmão Eu já tô no clima, eu já tô preparado Hoje vai ter piseiro, vamos cair no swingado O Drea tá na mão e não tem jeito, não vou arrumar Uma vaquejada e levar pro meu caminhão A vaquejada começou e todo mundo tá animado Vamos ali, vamos dançar porrocolada A vaquejada começou e todo mundo tá animado Vamos ali, vamos dançar porrocolada Vamos ali, vamos dançar porrocolada A vaquejada começou e todo mundo tá animado Vamos ali, vamos dançar porrocolada A vaquejada toda, toda naquela animação Pra ver, derruba boi pra subir o poeirão Aqui não tem frescura, aqui é condição É festa de vaquejada, é alegria, meu irmão Eu já tô no clima, eu já tô preparado Hoje vai ter piseiro, vamos cair no swingado O Drea tá na mão e não tem jeito, não vou arrumar Uma vaquejada e levar pro meu caminhão A vaquejada começou e todo mundo tá animado Vamos ali, vamos dançar porrocolada A vaquejada começou e todo mundo tá animado Vamos ali, vamos dançar porrocolada A vaquejada começou e todo mundo tá animado Vamos ali, vamos dançar porrocolada A vaquejada começou e todo mundo tá animado Vamos ali, vamos dançar porrocolada Festa no interior, todo mundo conhece O forró só acaba quando o dia amanhece Festa no interior, todo mundo conhece O forró só acaba quando o dia amanhece Em sete horas o sol tá estralando E a galera tudo dançando Uma vaqueirinha me chamou para dançar Dançar com ela até o dia, carinha, vai! Joga, 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 joga água no terreiro Joga, 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 joga água no terreiro Joga, 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 joga água no terreiro A festa tá boa, respeito desmatê-lo Joga, 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 joga água no terreiro Joga, 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 joga água no terreiro Joga, 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 joga água no terreiro A festa tá boa, respeito desmatê-lo Festa no interior é assim, hein Respeito de mantelo, papai Esse é os radicais, hein Festa no interior, todo mundo conhece O forró só acaba quando o dia amanhece Festa no interior, todo mundo conhece O forró só acaba quando o dia amanhece Em sete horas o sol tá estralando E a galera tudo dançando Uma vaqueirinha me chama para dançar Dançar com ela até o dia clarear E joga, 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 joga água no terreiro Joga, 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 joga água no terreiro Joga, 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 joga água no terreiro A festa tá boa, refeito desloteiro E joga, 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 joga água no terreiro Joga, 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 joga água no terreiro Joga, 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 joga água no terreiro A festa tá boa, refeito desloteiro Joga, 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 joga água no terreiro Joga, 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 joga água no terreiro Joga, 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 joga água no terreiro A festa tá boa, você com desmontei Mais uma pra bater no paredão, filha Joga, 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 joga